Música Bom dia meninas e meninos Eu hoje vou trazer uma receitinha para o canal de peixe Vou fazer um chicharro grado recheado com recheio no forno Para acompanhar vai ter inhame cozido com batata doce e batata inglesa, batata da terra Espero que gostem e eu vou mostrar como é que eu faço Então eu tenho aqui os 3 chicharros grados que eu comprei ontem, consertei E coloquei aqui com o limão galego espermete Coloquei dantes de alho e sal Amarrei e deixei no frigorífico Agora vou colocar aqui no tabuleiro e já vou mostrar como é que eu vou fazer Para acompanhar tem aqui o recheio, um bocadinho de pão que é de molhar em água Convém que seja pão duro, pão de um dia para o outro Tem aqui cebola e alho que eu vou utilizar aqui para o peixe Tem aqui 20 tinte desse mais baratinho para temperar Salsa Massa de pimentão Azeite Calda de pimenta E aqui tenho 2 litinhos de alho picados E cebola Que eu vou utilizar essa frigideira Para fazer o refogado para o pão Porque este pão depois nós vamos rechear o peixe por dentro Então, eu vou colocar aqui vocês no tripé Então, vamos pegar no peixe Espero que o tabuleiro dê Tem que ser assim porque senão não vai dar Assim Estão a ver? É assim Os peixes estão bem grandes E por aqui, aqui por dentro É de onde vamos colocar o nosso recheio Agora vamos fazer o nosso recheio Passar aqui as mãos para a água E depois vamos temperar o peixe por cima Com uma cebola com salsa Aqui eu tenho Os rechazinhos a coger Aqui Vou botar aqui o levo Nesta panela Eu tenho as batatas doces E as batatas da terra a cozer E agora vamos Fazer aqui O nosso recheio Vamos colocar aqui o azeite Um pouquinho Para o recheio Deixa eu colocar aqui O cebola e o alho E deixar que frita um pouco É bem Vamos colocar aqui o azeite E o alho Vamos deixar que frita um pouco dentro Colocar pimenta Pimenta Nas colherinhas Essa pimenta não é assim De picar muito Não vou utilizar agora aqui Vinagre Porque eu coloco a azeite Porque eu coloco a azeite Vou colocar um pouquinho de sal Mas também não vou colocar a azeite Porque o peixe já foi temperado Vou colocar um pouquinho de sal Salsinha Talvez já foi levadinha Pronto Vamos meter agora aqui o vento Ficou a dente tão bem Essa metadinha vamos ir já Para pôr por cima do peixe Está bem que ele está temperado Mas com o vento Para ajudar Uma cozinha a ele E ficar mais gostoso Agora aqui E ver com o pãozinho É muito bom Azeite Para ter azeite Deixe assim recheado Muito gostoso Vamos mexer aqui assim devagarinho Está mal se crescer Não faz mal Nós metemos no lago de peixe Isto não vai muito o recheio fora Para se crescer Desfumente Assim para rechear o peixe Nada se mete fora Aquelas pizzas que eu fiz ontem Eu também dei aos meus familiares A meus irmãs Também foi muito Eu não mostrei tudo Só tirei depois as fotos Um bocadinho de polpa de tomate Pocachem só para dar uma corzinha assim Avermelhado Vou mexer sempre devagarinho Pronto Agora isso fica aqui um bocadinho A ferver Também para gastar Para gastar Para ganhar gosto Muita mais um bocadinho de salsa Podem colocar também Quem tiver um pimentão Cortado aos pocadinhos Assim o vermelho O verde Para dar uma corzinha Um contraste E também é bom É gostoso Pronto Para não estar O vídeo a ficar muito grande Eu vou mexer agora aqui um bocadinho Mais uns Três ou quatro minutos Pes e mostro Agora Vamos rechear o peixe Já fiquei pronto Aqui o nosso recheio Vamos pegar aqui Vamos abrir o peixe Então o recheio aqui dentro Aqui 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 viram do peixe ao contrário Era melhor o sem Para os se aguentarem A gente recheia-lhes Todos assim As barrigas Bem recheiado Até a ponta da boca Assim Bem cheio Assim Nosso recheio Quase cumpre Tudo O pior é o tabuleiro Que não é muito grande Como vai ficar assim O cheio Para cima É também Para secar Que beleza E tão bom Que isso fica Pronto Mas o resto Tem que ficar aqui A gente põe aqui no lado Porque a gente não vai desperdiçar Está muito gostoso Agora Vamos na facinha E vamos cortar Se pulam As meias de livas Como quiserem Assim por sem mão Vai ficar mais gostoso Ainda O nosso peixe Fica muito Muito bom Sem Quem usa sujo Nós gostamos muito De peixe Vou colocar aqui O óleo Eu só vejo Cortar assim Ao meio Não vejo Cortado Comiguito Eu gosto De óleo Assalto O óleo Com azeite Fica tão bom Assalto E temos mais Aqui Assim No chê Sem Está bem Perfumado Esse peixe Bem temperado Eu gosto muito De quando eu tenho Assim o peixe Mãe para fritar Quando eu não tenho Limão galego Ou limão branco Eu como as botões de vinagre Eu gosto Fica o peixe Mês Assim Azedém Fica tão bom Agora Ficamos uma salsinha Aqui por cima Sem 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 Vou colocar Estima a fazer Uma mistura Vou ver Diga-se aqui Por lá Essa bancada Também é pequena Eu gostei Uma pôr Aqui Numa Como se diz Numa panem Não Eu faço a mistura Aqui Para pôr por cima De peixe Eu não vou aqui As mãos E aqui eu ponho O restinho De vem Que estava no copém Põe aqui A massa De pimentão Põe a pimentão Põe umas duas colheres de pimentão A vontade Não se agonir Que essa pimentão Não fica muito Mas tá bom É muito só Borgadinha Ela deve Uma corzinha boa Agora Vamos misturar Tudo A gente mistura Assim tudo O que é que acontece Puxamos aqui O tabuleiro Eu vou pôr aqui Então para um bocadinho D'água Um bocadinho Não é preciso Muito É assim Um bocadinho Passa o nosso Pichinho Então nós vamos Puxa só o pichinho seco Ah mas ele está tão grande Fica assim Essa mistura Assim bem Assim tudo mexido E agora Vamos colocar Puxa só o pichinho seco Puxa só o pichinho seco Puxa só o pichinho seco É ver com o pichinho seco É ver com o pichinho seco É ver com o pichinho seco Meia hora Meia hora adiante Depois para o pichinho seco Puxa só o pichinho seco É baixo para 180 Pronto Agora eu vou colocar no forno E o pichinho Quando tiver pronto Eu vou mostrar a vocês E o resto Que também está a cozer E já está tudo pronto Assim fica o nosso peixe Fica assim como estão vendo Tudo bem assadinho O recheio Fica ali o recheio Com o nosso molhinho caldeado Podem também pôr Depois por cima no prato Aqui ficou as nossas batetinhas E fiz uma vinha de alhos Por cima Coloquei Ali está o inhame Também com vinha de alhos Coloquei por cima Agora quem quiser Pode comer com pão de milho Acompanhado de uma saladazinha Como quiserem O chá, o vinho, o sumo Espero que façam esta receita É muito fácil Espero que tenham gostado Não deixem de darem um like Compartilhem aí com a família Com os amigos Muitos beijinhos E até outro vídeo